A 10ª Conferência Nacional do PCdoB acaba de ser aberta com a palavra inicial de Renato Rabello, na mesa Dilma Rousseff, Luciana Santos e Jandira Fegado. Em pauta, a criação de uma frente ampla em defesa do Brasil e da soberania. Renato Rabello acaba de destacar o papel do Brasil no mundo, na luta pelo desenvolvimento, por uma sociedade mais igual. E os comunistas, aqui reunidos, estão juntos para debater com mais força esse avanço. A crise capitalista global, com o seu prolongamento, coloca em xeque a prosperidade das nações, sem solução para a dramática crise social e o aumento veloz da desigualdade. Sem saída para uma nova fase de crescimento econômico, deixando um cenário que se caracteriza hoje como sendo de uma estagnação secular nos países industrializados. Os BRICS se afirmam com o sentido de acelerar a transição nas relações de poder no mundo em direção à multipolarização, ocupando o lugar protagonista na luta por uma nova ordem global. O indivíduo é o tempero da história. O PCdoB é claro que existiria, como existe há 93 anos, sem o Renato. Mas o PCdoB não seria tão temperado como o PCdoB de hoje, sem o Renato Raviello na presidência. Nesse processo em que o Renato, com um pouquinho mais de experiência, passa a presidência para a Luciana, que é mulher, negra, nordestina, foi prefeita, foi secretária de Ciência e Tecnologia, deputada federal, líder do nosso partido e, além de tudo, a ideia é bonita. Então, é claro que o nosso partido tem muito orgulho, você acha de ser presidido por ti. É ou não é, minha gente? E, finalmente, eu queria dividir com a senhora que esse sentimento de solidão nunca deve existir para um governante que tem o PCdoB ao seu lado, como a senhora Zé. Presidentelim da Coelhovidera. Destacar, no entanto, a presença das mulheres em nossas fileiras, de modo que começamos a nossa comiba, que grande protagonista. A senhora presidenta Dilma enfrentou muito bem essa questão e tornou-se um exemplo, não somente para nós, comunistas, mas para gerações de mulheres. E Renato tinha pela frente a tarefa de sustentar o ciclo de crescimento e florescimento que o PCdoB passou a viver já depois da amnistia, em 1979, e sobretudo a partir da redemocratização e da conquista da sua legalidade em 1985. Renato, de fato, você cumpriu integralmente seu compromisso. A primeira coisa que eu quero é... dizer para vocês que eu fico muito honrada pelo convite. Eu fico mesmo muito honrada pelo convite. Acho que é algo que me incomoda e me garante que nesse convite tenho toda a confiança recíproca que eu tenho em vocês e eu queria muito que vocês tivessem em mim. Aplausos Aplausos Increterorientamente da delegação de todo o país E quero conga-mar a Emanuel Duarte sobre o himno da internacional com isso. Aplausos 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 Música Música